Forró do Suingado Isso é forró do Suingado ao vivo, papai! Diretamente de Mandaíra, show! Alusão especial pra Bruna do Gato Cunho forró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim E o véi pegou uma novinha no canto Saiu rascando dançando humildinho Com os minutos se ouviu cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem! Tu vem pro véi porque sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem! Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Forró do suingado Foi um forró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim E o véi pegou uma novinha no canto Saiu rascando dançando humildinho Com os minutos se ouviu cochichado No agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem! Tu quer o véi porque sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem pro véi, vem! Tu quer o véi porque sabe que aqui tem Foi no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando bolinho, bolinho E o véio pegou a novinha no canto Saiu rasgando, dançando humildinho Com os minutos se ouviu cochichado No agarrado o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem! Tu quer o véio, porque sabe que aqui vem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro véio, vem! Tu quer o véio, porque sabe que o véio tem Vem pro véio, vem! Vem pro véio, vem! Vem pro véio, vem! Fonto suigote! Vem pro véio, vem! Melhor a gente terminar enquanto estar assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível, não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo, me deixa de vez Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra vez, sair por aí E quanto a você, desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra vez, sair por aí E quanto a você, desejo toda felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser seu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Forró do Suingado Precisei de mil frases certo pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só Perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Esse negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Forró do Suingado Forró do Suingado Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? É Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez a minha cabeça Eu já provei da surra da enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Acomoda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor O Jerry Smith me ajuda por favor Oh, baby, eu sinto falta de te ver aqui Tô sentando, que canto Beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Forrózão do swingado, ouviu, papai? Isso é show! Forró do swingado Oh, baby, sinto falta de te ver aqui Tô sentando, que canto Beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá Só você pra me salvar Só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Fala que ainda sou o seu amor Fala que ainda sou o seu amor Forró do Suíno Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Caçou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Caçou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos e imagino uma novinha Sozinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos e imagino uma novinha Sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Caçou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Caçou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos e imagino uma novinha Sozinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão Ai meu Deus que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Caçou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Caçou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos e imagino uma novinha Gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos e imagino uma novinha Gostosinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que pernão Vixe que bundão, vixe que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pochão Ai meu Deus que mulherão Forró do Suingado Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho E eu de bobo não ouvi Tava no paraíso E entrei na prisão Por favor alguém me tira Dessa situação Me liga pro 9-0 Pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 9-0 Pra me socorrer Me liga pro 9-0 Pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 9-0 Pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 9-0 Namorado com a namorada E a galera na cachaça Namorado com a namorada E a galera na cachaça E a galera na cachaça Tô querendo beber Tô querendo beber Me liga pro 9-0 Pra me socorrer Tô querendo beber Tô querendo beber Tô querendo beber Forró do Sul Mas ela veio me xingando Enchendo o saque Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas peraí Vou desligar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Você veio me xingando Enchendo o saque Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou desligar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Eu encontrei ela no Tinder Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Seu corrazão do Cingada ao vivo Seu de Manaíra, paraíca Forró do Cingada ao vivo Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mas tem que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Eu te dei uma chifadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora E na hora que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E quando a gente tá na cama Ele liga e parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Eu te dei uma chifadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Forró do Suingado Show do Forró do Suingado Na participação de Bruno do Gato Vai descendo até o chão, Bruno! Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, vai causando sedução Desce da sua evoca pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, vai causando sedução Desce da sua evoca pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Bruna bate o bumbum no paredão Raquel bate o bumbum no paredão Laís bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Show do Forró do Suingado ao vivo! Show ao vivo do Forró do Suingado! Vai! Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, vai causando sedução Desce da sua evoca pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, vai causando sedução Desce da sua evoca pra curtir no paredão Bruna bate o bumbum no paredão Bruna bate o bumbum no paredão Raquel bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Bruna bate o bumbum no paredão Bruna bate o bumbum no paredão Bruna bate o bumbum no paredão Raquel bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Show ao vivo do Forró do Suingado! Vai! Forró do Suingado Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, vai causando sedução Desce da sua evoca pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, vai causando sedução Desce da sua evoca pra curtir no paredão Bruna bate o bumbum no paredão Bruna bate o bumbum no paredão Raquel bate o bumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Bruna bate o bumbum no paredão 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 Descendo, descendo e rebolando até o chão Bruna bate o bumbum no paredão 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 Eu sei que você fala por aí que não E juro que é de pedra o seu coração E mais na madrugada eu venho me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada, da sua mãe se lacava O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não E juro que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada, da sua mãe se lacava O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Olha que tá sentindo falta Da cama marrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Não está coladinho, um bocadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh E aí